Aula Remota História da Festa Junina O que é a Festa Junina? A Festa Junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o mês de junho. Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, e foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses no século XVI. Inicialmente, a Festa Junina possuía uma conotação estritamente religiosa e era realizada em homenagem a santos como São João e Santo Antônio. A Festa Junina carrega influências de povos variados, destaca o folclore e o costume da zona rural do nosso país, e traz comidas e trazes típicos. Além disso, são realizadas muitas brincadeiras, algo muito pertinente na realidade da educação infantil. Vamos conhecer agora alguns símbolos juninos. A quadrilha Tem origem numa dança popular realizada por camponeses europeus durante a Idade Média. Foi trazida para o Brasil no século XIX, onde se fundiu com danças e tradições culturais brasileiras. Representa de forma animada principalmente os principais aspectos da vida no meio rural. A quadrilha varia muito de região para região. A fogueira A fogueira simboliza a proteção dos maus espíritos, que atrapalhavam a prosperidade das plantações. A festa realizada em volta da fogueira é para agradecer pelas fartas colheitas. Além disso, como a festa realizada num mês frio, serve para aquecer e unir as pessoas em seu redor. Cada santo tem uma fogueira, sendo a quadrada de Santo Antônio, a redonda de São João e a triangular de São Pedro. Os balões Os balões juninos indicam o início da festa, mas foram criados para reverenciar os santos da festa, agradecendo pela realização dos pedidos, normalmente relacionados ao namoro e ao casamento, onde as pessoas encontram seus pares românticos. Os balões não são mais usados, podem ocasionar vários incêndios, caindo em locais perigosos e destruindo a natureza. As bandeirolas As bandeirolas surgiram por causa dos três santos, São João, Santo Antônio e São Pedro, onde estes eram pregados nas bandeiras, para serem admirados durante a festa. Sim, passaram a fazer bandeirinhas, pequenas e coloridas, para alegrar o ambiente da festa. As comidas típicas da festa junina também são símbolos juninos, como forma de agradecimento pela fartura nas colheitas, principalmente do milho. A festa se tornou farta em seus deliciosos quitutes, como curau, canjica, pamonha, bolo de milho, milho cozido, pé de moleque, paçoquinha, entre outros. Agora vamos conhecer algumas brincadeiras juninas, que são pescaria, correio elegante, tiro ao alvo, argolas, boca do palhaço, e aqui termina a nossa aula remota sobre a festa junina. Até uma próxima aula! Gostou do vídeo? Então se inscreva agora no canal, pois teremos muitas novidades. Não se esqueça também de deixar o seu like, porque o seu like ajuda muito o meu trabalho aqui no canal. Deixe também o seu comentário, pois eu respondo todos os comentários. E não se esqueça de compartilhar, porque é muito importante que outros professores também saibam. E toque também no sininho, para você ser avisado de todos os vídeos que saírem aqui em primeira mão aqui no canal, para você não ficar para trás, ok? Toca no sininho e depois na palavrinha todas. Até um próximo vídeo!